Tô te enviando esse áudio agora Por favor não chora, por favor não chora O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confusa Mas no final do áudio eu vou explicar Eu quero ouvir de... Eu não te quero mais Longe da minha boca, mora na minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, mora na minha cama Longe desse cara que te ama Longe de mim, mora na minha boca, mora na minha boca Longe de mim, mora na minha boca, mora na minha boca Longe de mim, mora na minha boca, mora na minha boca, mora na minha boca Mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confusa Mas no final do áudio eu vou te explicar Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca, fora da minha cama Longe desse cara que te ama Eu não te quero mais